Ei, moda, avisa a todos que chegou um caminhão de novidade para vender tudo a preço de fábrica. É isso mesmo, você encontra aqui, ó, lindos conjuntos infantis, lindos conjuntos infantis da marca Dili Brandilin, com 20% de desconto, viu? 20% de desconto, você encontra o melhor da moda com o melhor preço, ó. Alô, Diego. Baixada, Diego. Então, você aí do outro lado, você que chegou agora, ó, Girliane aí, ó. Girliane aí, marcando presença aqui, ó. Então, não perca tempo, não perca tempo, não, não fique de fora dessa, venha para a Derimora, ó. A Derimora, avisa a todos que dividem suas compras em até seis vezes, sem juros, em todos os cartões de crédito, ó. Alô, vã. Alô, vã aí, ó. Temos brusa aqui, ó, lindas brusas, são mais de 200 modelos de brusa a partir de 20 reais, é isso mesmo, ó. A partir de 20 reais. Então, você, cliente Itabelense, você de outras localidades, você do centro da cidade, preste bem atenção, preste bem atenção. Venha para a Derimora, venha comprar barato, ó. A Derimora, avisa a todos que dividem suas compras em até seis vezes, sem juros, em todos os cartões de crédito. Visa, Mastercam Express e outros cartões. É, temos camisa aqui, ó. Temos camisa da marca Saca Praia, lindas bermuda, também da marca Saca Praia, com 50% de desconto. Temos camisa da Vanto, é, camisa Vanto aqui, ó. De 37,80 por 11,99. Então, você aí do outro lado, você que chegou agora, preste bem atenção, venha para a Derimora, venha comprar barato, venha economizar. Aqui você compra, economiza, aqui você compra o melhor da moda, com o melhor preço. Temos camisa aqui, ó, camisa Social Esporte, é, lindas camisas Social Esporte, com o melhor preço da cidade, viu? Então, não fique de fora dessa, não, não fique de fora dessa, não. Venha para a Derimora, você em Guaratinga, Monte Pascual, você da cidade vizinha, você dos bairros, ó. Você do centro da cidade, é, aqui você conta também vestido longo, são mais de 200 modelos de vestido longo, com o melhor preço, viu? Com o melhor preço, ó. Aqui você conta vestido longo, você conta macacão longo, tudo a preço de fábrica. Temos calça aqui, ó, temos calça jeans também, ó. Lindas calças jeans, com 60% de desconto. Temos saída de praia, é, saída de praia aqui a partir de R$19,99. E muito mais, viu? Temos calça leg aqui, ó. Lindas calças leg 3D, de R$39,99. Temos biquíni aqui, ó. Biquíni, R$19,99. Temos aqui, ó, temos cropped, é, são lindos cropped aqui, ó. Lindos cropped a partir de R$19,99.